A polícia parou um caminhão prancha após atender a uma denúncia do carro transportado ter sido clonado. O motorista do guincho foi parado na BR-381, no bairro Santa Rita. Ao realizar a fiscalização no carro, foi constatado que os sinais de identificação veicular foram adulterados. Segundo o condutor do caminhão, o tal veículo seguia da cidade de Betim para Teoflotone. Uma pessoa foi quem contratou o serviço do guincho, pois o veículo de passeio seria entregue na cidade de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Ao ser realizada uma consulta ao sistema, foi constatado que o automóvel original é de Belo Horizonte, sinalizado no sistema como roubo-furto, na cidade de Contagem. Para piorar a situação, os policiais suspeitam do uso do veículo em crimes de furto na cidade mineira de Perdigão e São Gonçalo do Pará. Um homem de 29 anos foi conduzido para a delegacia de polícia civil.